É como ser colocado em restrição, me entende? Tempo para sentar lá e apenas pensar no que eu queria fazer. E naquela época eu não deveria ter lutado, estava lesionado. Depois da luta contra o Gate, eu quebrei o dedo e nem sabia. Minhas pernas estavam muito lesionadas, eu não queria, eu nem sofri um knockdown. Eu continuei, pensei em Jesus, cara carregando a cruz, aquele cara não desistiu. Cada vez que eles batiam nele, ele levantava e seguia em frente. Eu só pensava nisso quando o Charles pegou meu braço naquela forma, ele não desistiu. Eu me lembrei do meu filho uma vez que estava com o braço hiper estendido uma vez. Eu falei, cuidado, tente não se machucar, mas ele naturalmente é assim. Então durante a luta eu estava pensando no meu filho, estou pensando no meu braço. Tipo, vai lá, quebra essa... Eu estava tipo, eu vou bater em você com ele. E na terceira luta contra o Derius foi a mesma coisa. Estes são todos os testes e batalhas que eu passei, porque eu ainda não estava pronto para vencer. Eu ainda não estava pronto para o cinturão de campeão. Eu ainda não estava mentalmente lá ainda. Eu ainda não estava prudente. A CIDADE NO BRASIL